O projeto de lei prevê faixas de areia restritas, já que tem faixa de areia para a gente e eles não podem passar, agora vai ter faixa de areia restritas para animaizinhos de estimação. Todo ano aquece a discussão sobre uma lei de 2001 que proíbe cachorro na praia. Uma parte insiste em passear com animal, a outra reclama. O pessoal está tomando banho, daí não fica bem, né? Tem criança, tem, né? Eu também não gostaria, né? É legal o cachorrinho na praia, só que as pessoas têm que ser mais cuidadosas. Eu gosto de animais também, não teria nenhum problema com cachorro. A polêmica inspirou um projeto de lei que pretende delimitar áreas da faixa de areia para uso exclusivo de cachorros e seus tutores. Em vez dos animais ficarem por toda a praia, nós demarcaríamos um espaço para eles lá no cantinho da praia, que poderia ser, assim, tipo um espaço para fumantes. Por enquanto, é só um projeto de lei que deverá ser apreciado na Câmara. Se aprovado, é o Executivo quem deverá regulamentar, ou seja, definir quais as praias, o tamanho da área, como será a sinalização e a fiscalização. O Conselho Regional de Medicina Veterinária já demonstrou preocupação com a proposta. A questão de saúde pública, a possibilidade de transmissão de doenças dos animais para as pessoas, e os animais que também podem contrair, e em questão da saúde dos animais. Uma cartilha sobre o assunto chegou a ser distribuída em algumas praias durante o verão. A importância de se respeitar essas regras de não levar o animal à praia, evitando, assim, o contágio e a aquisição de algumas doenças. Já foram definidas as comissões por onde o projeto irá tramitar. Viação, obras públicas e urbanismo e comissão do meio ambiente. Para a autora, a regulamentação pode ser um atrativo a mais para a capital. Seria mais uma atração turística. Saber que, olha, em Florianópolis, se você for para lá, lá tem uma prainha para cachorro.